Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado. Alimentação e prática esportiva. Conheça os nutrientes essenciais na dieta dos atletas. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TVA Esportes já está começando. E a gente começa o programa de hoje com os Jogos Olímpicos. As Olimpíadas de Paris 2024 chegam ao fim neste sábado e domingo, mas as metas de sustentabilidade propostas pelo comitê organizador terão sequência durante os Jogos Paralímpicos, que começam no final de agosto. As iniciativas sustentáveis da competição passam pela redução de impactos ambientais a partir do uso de materiais reciclados e energias renováveis. Mas a ideia de reduzir emissões de carbono exigiu cortes na dieta dos atletas, refletidos nos cardápios disponibilizados na Vila Olímpica. As delegações criticaram, principalmente, a escassez de proteínas de origem animal nas refeições, comprometendo o desempenho dos competidores. E para discutir os impactos da falta de alimentação adequada na atividade física, estamos recebendo hoje aqui no TV Esportes a nutricionista Rochelle Bonetti, que é professora de nutrição da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a Fadergues. Boa tarde, Rochelle. Boa tarde, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Rochelle, tendo como base, sim, a nossa equipe medalhista, das meninas da ginástica, a Rebeca, a Flávia, a Lolo, a Jade. Essa tirada de proteína animal não compromete o tônus muscular? A proposta do Comitê Olímpico Internacional com a questão da sustentabilidade acho que é uma proposta muito interessante que vai de acordo com os objetivos da ONU também, com as UDSs da sustentabilidade. O que acontece é que, nesse momento da competição para o atleta, mudar o estilo e o hábito alimentar dele não é o momento, porque eles estão em um período de competição que eles têm que manter o máximo da normalidade do que eles já vinham consumindo antes. E a retirada da proteína animal, com esse apelo da sustentabilidade, pode, sim, refletir para o atleta no sentido da força. A longo prazo, não a curto prazo. A retirada da proteína animal ajuda na restauração da massa muscular e da força do músculo, mas a longo prazo. A curto prazo, de imediato, o que seria mais grave seria a retirada do carboidrato, que é um energético, que é uma fonte de energia imediata para o corpo. Mas a retirada da proteína animal, ela é complicada pelo fato de ele estar mudando o hábito alimentar dele naquele momento da Olimpíada, no momento da competição. Podemos dizer que é a coisa certa no momento errado, então. Exato. Não bem certo, porque é muito individual. A decisão por retirar a proteína animal é uma questão individual. Muitas pessoas vêm retirando, muitos jovens, atletas também, vêm retirando a proteína animal e fazendo uma substituição adequada. Mas aí há um longo prazo, não em meio a uma competição como uma Olimpíada. Exato. É isso aí, isso que é o problema, né? Eu imagino as meninas que pulam, elas pulam mais de dois metros de altura naquelas acrobacias que elas fazem. Força, né? Sim, precisa de força na perna, nos braços, tudo. E aí a retirada... E essa força, ela não vem só da proteína animal, né? É importante a gente falar. Ela vem do conjunto da alimentação, assim. Tanto de micronutrientes, que são as cores no prato, mas também da fonte de energia, né? Quais os grupos de nutrientes essenciais para quem pratica esporte? Os micronutrientes são o... O macronutriente, proteína, carboidrato e gordura. Macro. Micronutriente são as vitaminas, os minerais, né? Todos são importantes. A composição completa deles é o que faz o desempenho melhor do atleta. De forma mais imediata, o carboidrato, fonte de energia. Mas os micronutrientes, eles vão compor um melhor desempenho do metabolismo energético e também da construção da massa muscular. Sim, mas um atleta de alta performance, como são agora os atletas olímpicos, consomem quantas calorias por dia? Eu acho que tem atleta lá que consome 5 mil. É isso aí, em média, né? Depende. 5 mil, que não é, no caso, uma pessoa normal, mesmo praticando esporte, não chega nem próximo disso. É isso aí. Em média, de 13, 500 a 5 mil calorias. Isso depende do esporte, do tempo que pratica e da individualidade mesmo, peso, altura de cada um. Mas essa é uma média calórica, de caloria. E proteica, aí a média proteica gira em torno de 2 gramas por quilograma de peso. Daí a gente faz uma conta bem individual mesmo. Agora, uma pergunta, a Grã-Bretanha levou um chefe, depois que tudo isso começou, eles levaram o chefe para lá e começaram a alimentar os atletas dele. E, pelo menos na mente deles, eles teriam uma vantagem. Isso procede? Procede. E o Comitê Olímpico Brasileiro também montou o seu próprio restaurante. Diante desses desafios que eles encontraram na Vila Olímpica, o brasileiro também montou o seu próprio restaurante. procede e, assim, tu traz o hábito do seu atleta, das suas comidas regionais, locais, para mais perto desse atleta. Então, tu foge mais dessa diversidade. Sim. Aí o COI levou 700 quilos de ovos, uma tonelada de carne para a Vila Olímpica. Para tentar amenizar a situação ali, que os atletas vinham reclamando. Reclamando. Reclamando, né? E não foi só disso. Teve um atleta da Grã-Bretanha também, que deu uma entrevista, o Adam Pitch, nadador, medalhista, disse que encontraram minhocas no peixe que estava sendo servido. Então, não era só a ausência de alimento também, a qualidade de limpeza, de... Preparo. Preparo. Estava bem abaixo. Eles estão reclamando exatamente isso. É, a produção em grande quantidade, ela requer boas práticas. Algumas delegações que não têm tanta condição, digamos assim, estavam perdidas, que nem fora dali estavam conseguindo achar alimentos. Alimentos. Porque todo mundo está indo nessa. E é estranho, porque o francês é famoso, como nós dizemos aqui, é bom de garfo, né? É campeão mundial nisso. Na gastronomia. Na gastronomia. E lá eles estão mudando, mudaram assim radicalmente, no meio de uma Olimpíada, sem pedir consentimento de ninguém, e isso está deixando até meio... o psicológico também atinge. Porque tu te sente fraco. Com certeza, né? O nosso psíquico também é alimentado por nutrientes, né? Vitaminas e minerais. Mas a gastronomia francesa, ela é bem conhecida, bem como tu disse, mas não quer dizer que existam boas práticas em tudo isso, né? Exato. Segurança alimentar, né? Rochelle, fala sobre o uso de suplementos vitamínicos e minerais na atividade esportiva. E também como substitutos de proteínas ou carboidratos na dieta alimentar de esportes diferentes. É, esse é um ponto que hoje é muito difícil o atleta que não usa, né? Por quê? Por aquilo que a gente comentou, são 3.500 calorias a 5.000 calorias. É um volume de comida alto, né? Um volume alimentar grande. Então, muitas vezes, eles precisam suplementar um energético, uma fonte proteica, para facilitar nesse grande volume. Porque, às vezes, o grande volume de alimento também dificulta o próprio treino, né? Em função da digestibilidade, enfim. Então, existem vários suplementos hoje no mercado, né? Que, não só para o atleta, mas para o esportista também, os shakes de proteína, né? Os hipercalóricos e vitaminas e minerais também. E, claro, o que nós, enquanto nutrição, a gente preconiza é que se não substitua uma refeição por um suplemento, mas sim se complemente, né? Que não faça uma substituição de uma refeição por uma suplementação. Porque tudo aquilo que a gente consome de alimento tem uma absorção e uma riqueza de nutrientes maior, né? Então, que se faça o uso de suplemento como um complemento da alimentação, né? E é o que os atletas vêm fazendo. Agora, uma pergunta de leigo agora. Tem como um atleta de alta performance ser vegano? Tem, tem, tem sim. Consegue? Consegue. Mesmo sem carne, peixe? Sem a carne animal, consegue. Com uma boa orientação nutricional, né? Com uma substituição adequada, sim. É possível. E muitos utilizam de suplementos à base de proteína vegetal também. Consegue manter o tônus muscular, ganhar massa muscular? Sendo vegano, ué? Sendo vegano, sim. Eu não tinha, eu achei que não dava. Não, consegue, consegue sim. Tem, tu conhece algum atleta que faça isso? Sim, o Arnold Schasnegger é um atleta. Tá, mas o Arnold já tá com 70 e poucos, mas no início... Assim ele mantém a sua massa muscular. Sim, claro. No início ele não era e hoje ele é, mas entre outros atletas. Sim, ele tá com 70 e tá enorme, sim. E continua uma boa força muscular. Mas não sabia que ele era vegano, então é possível. É possível. Tá, mas um competindo agora, por exemplo, nas Olimpíadas, vamos dizer nas próximas Olimpíadas, 2028, tem como um competidor, digamos, na ginástica, uma mulher ou homem, tem como chegar no mesmo nível dos outros? Tem, tem sim. Sendo 100% vegano? 100% vegano com uma boa orientação nutricional, né? O que eles têm, né? Os atletas em si conseguem, sim. Tem uma... Existem hoje o... Tem muita substituição alimentar favorável, né? Assim, e a pessoa precisa ter uma disciplina com relação a isso, mas tem suplementos muito bons também, com proteína vegetal, que conseguem substituir. Substituir carne com o quê, por exemplo? Tira carne. Por exemplo, ovos. Tem alguns. Tem? Ovos. Tem uma substituição adequada de proteína animal, apesar de que o vegano pode não, alguns podem não consumir nem ovos, né? O vegetariano não consome ovo. Alguns... Pois é, tem mais essa também. Aí é um fator... É como é que fica. É, aí complica um pouco para alguns micronutrientes. O vegano ou o vegetariano, por um maio, em média, dois a três anos, eles podem ter deficiência de vitamina B12, que é uma vitamina bem específica da carne vermelha, principalmente. E aí eles suplementam a B12 ou até fazem uso de injeções de B12. Então, assim, ok, né? É uma substituição, porém, não de fonte... Natural. Natural, alimentar, né? Mas consegue o desempenho, consegue não ter a perda do desempenho, né? E o nosso arroz e feijão aqui, tranquilão? A proteína... Só que sem... É, na verdade, o feijão é uma proteína vegetal, né? Que vem de uma leguminosa. O feijão, o grão de bícua, a lentilha. Então, essa substituição de ter esses alimentos nas principais refeições, almoço e janta, ela se faz muito necessária para quem não come carne vermelha ou branca. Então, tem que fazer o consumo dessas leguminosas, que são fontes de proteína vegetal importantes. E aí, claro, muitas vezes, fazer uso também de outras fontes de proteína vegetal, verdes escuros, brócolis, amendoim, oleaginosas, que também vão ter um conteúdo de proteína, né? O abastecimento de água foi outro problema relatado em Paris, tanto para beber quanto para o uso esportivo. Qual a importância da hidratação para um competidor? Extremamente importante. Assim, quanto o alimento, o carboidrato e a proteína, a hidratação, ela vai fazer com que o teu metabolismo funcione, com que tu consiga levar o carboidrato e a proteína lá para dentro da célula, né? Então, a gente calcula, em média, para um atleta, uns 50 ml por quilograma de peso. Então, é água para caramba, né? É muita água. Esportes diferentes, impactos, exigem cardápios diferentes uns dos outros. Que tipo de alimento deve ter o consumo evitado antes ou durante ou depois de uma prova exaustiva? É, antes das provas, alimentos que são ricos em gordura, porque prejudica a digestão e isso pode dificultar o desempenho desse atleta. Uma vez que o sangue se concentra nesse processo digestivo e aí ele tem um menor desempenho. Então, os alimentos ricos em gordura e muito industrializado antes dos exercícios não é indicado. E após o exercício, a indicação é sempre uma recuperação do glicogênio muscular, né? Que a gente chama da glicose, que fica ali no músculo e da proteína. Então, carboidrato e proteína pré e pós treino é fundamental. Chocolate benéfico ou não? Depende da quantidade, do tipo de chocolate. Eu sou chocólatra, então é muita quantidade. É, daí muita quantidade, é muito açúcar, muito açúcar é muita inflamação e aí não é gordura também, né? Algum efeito positivo, o açúcar, traz algum efeito no exercício? Gorduras e açúcar, tipo assim, dá o up? A gordura não dá o up, o açúcar dá o up, né? O açúcar a gente sente na hora quase, energia, né? E aí depende da dose, né? Da quantidade. Então, assim, a gente não pode zerar a gordura também, porque a gordura, ela não tem como zerar na dieta a gordura, né? Mas ela é importante até para a produção de hormônios. Então, a gente não pode não ter gordura na alimentação. Eu não sei agora, mas no auge, o Michael Jordan tinha 3% de gordura em todo o corpo. Todo o corpo, é. Isso é baixo, né? É muito baixo. Mas para ele fazia muito bem, ele voava. É, que a gordura facilita, em alguns esportes, ela é um facilitador, né? Ela baixa a gordura, melhor desempenho, rendimento, maior explosão. Mas para outros esportes, às vezes, um pouquinho mais de gordura protege do frio, né? Então, depende do esporte. E nós conversamos aqui com a nutricionista Rochelle Bonetti. Muito obrigado, Rochelle, pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigada, eu que agradeço também. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVA Esportes. Prio, madrugada e atividade física combinam? Para muita gente, sim. Como esta galera lá de Cachoeira do Sul, na região central. A reportagem é da TV Cachoeira, uma das parcerias da TVA aqui no Estado. Vocês estão ouvindo? Os galos estão cantando. É amanhecer em Cachoeira do Sul. Faltam 10 minutos para as 6 da manhã. A gente acordou hoje, 5 horas. E possivelmente, uma galerinha que está chegando aí, também acordou 5 da manhã. Uma rotina que eles cumprem diariamente, faça chuva, faça sol. Tenha tempo quente ou frio, como tem feito nos últimos dias aqui em Cachoeira do Sul. E a gente vai acompanhar essa galerinha para saber deles o que motiva eles a madrugarem, a saírem cedinho da cama para fazer o que eles gostam. Então, no nosso caso hoje, trabalhar. E o galinho continua cantando. Pessoal, vamos mostrar para vocês, inicialmente, a rotina dos crossfiteiros. Aqui na Marcelo Gama tem uma galera que madruga todos os dias e eles registram isso lá nos stories dele. Vocês podem conferir algumas fotos, alguns registros deles. Está aparecendo imagens. Para provar que realmente eles são de fé e eles não se mexam, não, por dar um pouquinho, não. É chuva, é sol, é frio, é calor. Eles vêm aqui. E aos poucos, o pessoal começa a chegar. Olha a disposição, ativação, energia. Bom dia. Que horas tu acordou hoje? 5 e 20. Quantas vezes por semana tu vem na academia? Na academia, 4 a 5. Por que que tu vem para a academia de amanhecer? Quando poderia virar para o cantinho com esse frio todo e continuar dormindo? Não pode parar. Olha aí, mais uma. Bom dia. Bom dia. Como é teu nome? Gabriela. Gabriela. Que horas tu acordou hoje, Gabriela? 5 horas. Quantas vezes por semana tu vem aqui no CrossFit? 4, 3, 4 vezes. Sempre nesse horário? Uhum, sempre nesse horário. Por que nesse horário, Gabriela? É um horário que encaixa na rotina. É? É. Mas é cedinho, né? É cedinho, mas tu acorda no pique, depois já está no ânimo, já está animada para passar o dia no pique. Olha, chegando mais uma vítima aí, vem cá, vem cá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Rafael. Rafael, quantas vezes por semana no CrossFit? Todos os dias. Ah, menino, mas tu madruga todos os dias? Todos os dias. Qual é a tua motivação, Marcos? Quais são as tuas motivações? Ah, eu acho que é buscar saúde, buscar uma melhor qualidade de vida. Aqui a nossa turma da CESA é uma turma bem comprometida, uma turma que tem bastante disciplina nesse horário, uma turma que gosta de vir muito cedo para já começar o dia bem. Apesar que tenha dificuldade de sair da cama depois que sai, vem fazer atividade física, o dia já melhora a condição. Eu acho que o maior benefício é o bem-estar, sabe? De tu conseguir ter uma rotina saudável todos os dias e poder saber o que a atividade física em si traz de condições melhores na melhora do sono, na melhora de vários fatores da parte da atividade física. Quando a aula começa, se percebe que, independentemente dos motivos de cada um, a atividade física faz parte de uma rotina boa. Em cada rosto, muito foco. Ter que dormir cedo para acordar cedo e enfrentar as baixas temperaturas para se unir a um grupo que faz, pensa igual e também sente no corpo os benefícios e satisfação de fazer algo que gosta compensa toda a disciplina e superação. Seis horas, cinquenta e três minutos da manhã, onze graus lá fora, não esqueçam disso, viu? O pessoal continua aqui, ó, malhando, suando muito. Vem cá, me conta aqui. Antes de eu ir lá puxar ferro, me conta uma coisa. A aula está quase no finzinho, aí o coração está como? Está agitado, está bem elétrico, mas com a sensação boa de ter feito uma boa aula. E ao final da aula, o pessoal desacelera aos poucos, faz grito de guerra. Um, cinco, três, quatro! Tem a tradicional foto do dia para as redes sociais e hoje é claro que a gente também figurou. Pessoal, a situação é essa. A galerinha aqui das seis já se prepara para sair e tem gente das sete chegando. Bom dia! Bom dia! Meu nome? Rosa. Rosa. Turma das sete, quantas vezes por semana? Três vezes por semana. Por que atividade física e por que esse horário? Ah, porque eu acostumei nesse horário, né, das sete, porque o meu corpo já está acostumado, faz três anos que eu faço crossfit e para a minha saúde está sendo muito boa. Boa aula para ti, viu? Tá bom, muito obrigada. Pessoal, seguinte, agora a gente vai sair daqui do crossfit. Edson, vem comigo porque deixamos a galera e nós vamos acompanhar uma corredora de rua que também madruga todos os dias, está nos aguardando. Para a atividade física que ela ama tanto, correr, 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 o que motiva ela, a gente vai saber. Atividade física em ambiente externo. Sim, mesmo durante o inverno, os adeptos de caminhadas e corridas de rua não se detêm por causa do clima. É o caso da Janine. Apaixonada por corrida de rua, há mais de dez anos, ela criou rotinas e se orgulha da disciplina que mantém. Os tradicionais 21 quilômetros de uma meia maratona, ela já domina e treina para chegar aos 25 quilômetros. E lá vem ela, toda preparada para a corridinha matinal. Bom dia, Janine, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Janine, corrida, amanhecidinha, 11 graus de temperatura. Tem que ter disciplina, é disciplina. Não é uma coisa, não é uma vontade, mas com certeza é mais a disciplina. Tem que correr, tem que correr. No frio, mas vamos igual. Bom, aí o pessoal se pergunta, inverno, baixas temperaturas, dá para ficar na cama um pouquinho mais? Mas não, o pessoal que gosta da atividade física, o que te motiva, o que te impulsiona? A paixão pela corrida. Quem corre, gosta de correr. É necessidade, a corpo pede, a mente pede e aí a gente vai correr. Alguma história, algum momento especial em função da atividade física, em função da corrida? Eu sempre, eu gosto muito de ver, assim, nos meus filhos, porque eu tenho dois filhos, né? Uma menina de 8 e um menino de 10. O exemplo que eu dou, né? Eles gostam de correr, eles gostam do esporte. Então o negócio é correr, tu saiu de casa para correr, né? É, saiu de casa para correr. Vou deixar tu correr, então. Boa corrida para ti, viu? Obrigada, bom dia, obrigada. Bom dia, bora lá. Vai, Janine. E o TV Esporte vai ficando por aqui. Voltamos no próximo sábado. Um excelente final de semana a todos e até lá. E o TV Esporte vai ficando por aqui.